Ainda estou sozinho, só pra ver se você volta Eu me guardei todinho, só pra ver se você volta Quando lembro do nosso prazer, que vontade que dá Não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Que faz tanta falta no coração Que chora a dor de uma saudade Será que eu novamente vou te encontrar De repente pra gente tentar Erratar nossos lances de amor Faz tempo que entre nós não rola nada Obrigado, Mira Nova Petro Você ainda é dona do meu corpo, minha alma e minha alma Ainda estou sozinho, só pra ver se você volta Eu me guardei todinho, só pra ver se você volta Quando lembro do nosso prazer, que vontade que dá Não te esqueci